Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um gato se fingindo de morto para não precisar dar atenção a um Golden Retriever. O momento cativante entre os irmãos chamou a atenção dos internautas e a gravação já conta com mais de 1,5 milhão de visualizações. No vídeo, é possível ver o cachorro cutucando e empurrando o gatinho que finge um desmaio. Cansado de incomodar o gato, o Golden se retira e o felino imediatamente se levanta, se espreguiça e vai embora. Veja o vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!